Garota Vip Quem foi o culpado não me interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera Ou só um fim de festa Que compensa a espera Eu sei que compensa a espera Se em outras bocas só deixam saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa E vai que num beijo eu resolvo sua vida Se em outras bocas só deixam saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo sua vida E separa e fica Ai, 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 ai Vai separa e fica Ai, 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 ai Quem foi o culpado não me interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera Ou só um fim de festa Que compensa a espera Eu sei que compensa a espera Se em outras bocas só deixam saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo sua vida Se em outras bocas só deixam saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa Vai que num beijo Eu resolvo sua vida Se em outras bocas só deixam saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa Vai que num beijo Ai, se pare e fica 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 Ai, se pare e fica